Bom dia a todas e todos. É com grande satisfação que nós retomamos o nosso seminário de teoria crítica e psicanálise. Hoje, pela manhã, temos a grata satisfação de recebermos o professor, doutor Daniel Omar Pérez, da Unicamp, pesquisador do CNPq. O Daniel é muito conhecido de todos nós pelos seus excelentes trabalhos sobre a filosofia de Immanuel Kant, em quem ele se especializou durante seu mestrado e doutorado, com o professor Gélico Loparic, que é um grande amigo, e também com esse seu grupo de pesquisa sobre a criticismo e semântica e trabalhos do GT a Kant, com muitas publicações sobre Immanuel Kant. Também fez essa aproximação do Kant com Foucault, particularmente com relação à antropologia de Kant, que ele desenvolveu bastante, e em seus pós-doutorados na Alemanha, nos Estados Unidos, e seus trabalhos na Argentina e em vários países, tem promovido a filosofia da psicanálise, uma área na qual ele trabalha desde os anos 90, como alguém que teve treinamento e certificação em psicanálise. Então, é um grande prazer recebermos mais uma vez o Daniel, que vai nos falar sobre esse tópico que foi aqui anunciado, está sendo divulgado pelo Facebook, a sexualidade em psicanálise do perverso polimófono, as fórmulas da sexuação. Professor Daniel, muito obrigado, seja bem-vindo. Muito obrigado, professor Itamar, muito obrigado a todas e todos aqui presentes. Bom, para mim é um prazer poder estar participando desse encontro que o professor Itamar organiza. eu tenho uma grande admiração pelo trabalho, pela perseverança do professor Itamar, pela obra do professor Itamar. É um filósofo ao qual acompanho na sua obra há algumas décadas. Então, para mim é um privilégio poder estar compartilhando com vocês algumas ideias em andamento do que eu estou pesquisando. como o professor Itamar mencionava, minha formação é em filosofia e, ao mesmo tempo, paralelamente, sempre fiz formação em psicanálise. geralmente se diz que a formação em psicanálise é uma formação continuada, que não tem fim, que não tem um termo. Você termina a sua formação no dia que morre, aí você se gradua como psicanalista, porque sua formação terminou, literalmente, acabou. Não vai haver formação no dia seguinte. Mas me parece que a filosofia também é um pouco assim. Apesar de que na filosofia a gente, poderíamos dizer, entre aspas, tenta se enganar com alguns títulos, dizer, bacharel, licenciado, mestre, doutor, depois faz pós-doutorados. Então, dá a ilusão de que a gente vai fazendo algumas coisas as quais vai nomeando, de alguma forma, vai dando uma espécie de titulação. Mas o fato mesmo é que a filosofia é um eterno aprendiz. É uma coisa quase naíf, o que eu vou dizer. Ou uma coisa literalmente naíf. Quanto mais você avança nas investigações, mais você tem problemas, abre problemas, reformula seus problemas. O professor Nittamar mencionava meu vínculo com Kant. Eu comecei a trabalhar Kant já na graduação que comecei a fazer em Argentina. E de lá para cá, eu leio a crítica da razão pura uma vez por ano. Assim como os evangélicos leem a Bíblia uma vez por ano, assim como na comunidade judaica, se lê a Torá uma vez por ano, eu tenho a profissão de ler a crítica da razão pura uma vez por ano. E isso é o que eu faço com Kant. E o que me acontece é que todo ano eu leio alguma coisa diferente. Algo que não estava lá o ano anterior. E isso é o que me impulsiona. Para aqueles que passaram por Kant e não tiveram a mesma paixão que eu, devem achar que é alguma coisa esquisita essa. E talvez seja mesmo que a crítica da razão pura promova algum tipo de paixão. Mas a leitura da crítica da razão pura me permitiu, de algum modo, pensar em um modo do que significa fazer filosofia. E me parece que o que Kant me ensinou é que fazer filosofia não é buscar essências. Fazer filosofia não é encontrar a substância última. Para mim, a partir da leitura que eu faço de Kant, fazer filosofia é me interrogar pelas condições de possibilidade de determinadas experiências. experiências cognitivas, experiências práticas, experiências estéticas. E dentro das experiências práticas, as mais variadas, experiência moral, escrito senso, experiências políticas, experiências históricas, experiências pedagógicas. Então, para mim, fazer filosofia é, no sentido kantiano, ou neokantiano, se vocês quiserem, é me interrogar pelas condições de possibilidade de uma determinada experiência. E é nesse sentido que, de algum modo, também acabo articulando essa formação paralela com a psicanálise. é, nasci em Argentina, não tenho, é quase uma questão de determinação genética, lidar com a psicanálise. Em Argentina, as piadas são psicanalíticas, os sarcasmos são psicanalíticos, todo mundo é psicanalista lá. Então, eu, herdeiro dessa tradição, não podia ficar de fora. A gente tem a possibilidade de ser anti-psicanalista também, mas nunca indiferente à psicanálise. E, bom, eu não tive outra alternativa, mas que, de algum modo, me inscribir em esse horizonte. Então, eu entendo a psicanálise como uma prática clínica. Me parece que esse é o ponto de partida da psicanálise. A psicanálise é inventada por um médico para abordar problemas de sintomas de neurose histérica. E se desenvolve como uma prática clínica. Mas essa prática clínica exige, diante da peculiaridade desses sintomas, exige a invenção de hipóteses, noções, um dispositivo, um set de análise que acabam abrindo um campo de investigação. Ou seja, que para mim, a psicanálise é uma prática clínica que tem a ver com mal-estar, dor, sofrimento psíquico, que, diante da exigência de abordagem, de acolhimento desses sintomas, precisa abrir um campo de investigação científica. E a partir desse campo de investigação científica, se faz ciência, se faz uma ciência, que é uma ciência, pelo menos, como eu entendo, radicalmente empírica. O que eu quero dizer com radicalmente empírica? Que, de algum modo, há um conjunto de elementos, vamos colocar, a hipótese do inconsciente. A hipótese do inconsciente, ou a invenção do inconsciente, ou a descoberta do inconsciente, abre a pauta de um aparelho psíquico, de uma primeira tópica, abre uma pauta de uma série de noções, como pulsão, repressão, que, de algum modo, ordena num campo, a partir do qual é possível acolher um determinado fenômeno, e fazer um encaminhamento de tratamento clínico. Agora, tudo isso acaba sendo material de investigação. E esse material de investigação deve poder acompanhar constantemente os casos clínicos. Quer dizer, por mais que eu tenha um conjunto de conceitos, noções, dispositivos, um setting de análise, tudo isso só pode ser corroborado, podemos dizer assim, diante de cada uma das experiências. E aí eu acho que começamos a pensar a psicanálise como uma ciência que já não trabalha como uma ciência dedutiva. Ou seja, eu tenho um conjunto de proposições protocolares, eu tenho um conjunto de regras operacionais e eu derivo a partir de aí uma série de conhecimentos. Isso poderia ser uma ciência de caráter dedutiva. Bom, não é isso a psicanálise. Eu posso pensar em uma ciência empírica pautada pela probabilidade. Por exemplo, acabamos de passar por uma pandemia gravíssima que no Brasil custou mais de 600 mil vidas só de afetados pela Covid, além dos outros, dentro dessa pandemia. Mas essa pandemia de algum modo espero está concluindo, estamos conseguindo sair a partir de uma vacinação massiva. E o que aconteceu aí? esses vírus já estavam sendo investigados desde outras endemias na China. A partir de aí se conformaram grupos de investigação que apuraram essas investigações em relação com a possibilidade de combatir esses vírus e chegaram ao resultado de que determinadas substâncias tinham 90% de probabilidade de evitar a morte, 92%, 80%. Então, quer dizer que em um caso de pandemia eu ter um medicamento que tem 80%, 90% de probabilidade de eu poder evitar a morte da população é um bom é um bom medicamento então nós trabalhamos com a possibilidade de que 80%, 90% das pessoas não vão morrer então isso é uma ciência empírica baseada em dados empíricos com uma certa probabilidade importante de poder resolver um problema certamente tem uma porcentagem que não vai entrar dentro dessa possibilidade desse acerto digamos mas em termos genéricos é assim que funciona todo o campo do sistema farmacológico poderíamos dizer assim todos os fármacos de algum modo tem uma percentual ou deveriam ter uma percentual de acerto em que nos ajudam a resolver um problema então aí nós temos uma ciência empírica baseada em dados em evidências com um índice de probabilidade acertivo a psicanálise trabalha com a peculiaridade do caso na sua singularidade ou seja nós podemos e já há dados empíricos concretos de que a psicanálise tem uma eficácia bastante importante na revista Nature saiu um artigo mostrando a eficácia em quanto aos resultados terapêuticos da 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 psicanálise com relação por exemplo à pandemia então quer dizer que nós temos resultados que mostram uma certa eficácia mas o que acontece isso é importante para mostrar a eficácia geral em termos genéricos do que poderia ser o efeito terapêutico da psicanálise mas não nos serve para o caso pontual para o caso concreto o que que eu quero dizer o que aconteceu em uma determinada situação ou em uma série de situações em casos de uma neurose histérica não necessariamente vai acontecer no caso número 11 por exemplo ou seja eu tenho 10 casos onde X produziu tal efeito bom isso não significa necessariamente que vai acontecer no caso número 11 e a probabilidade disso é irrelevante para o manejo do trabalho clínico no caso 11 por isso é que digo que é radicalmente empírico é radicalmente empírico porque todo esse dispositivo tem que ser colocado outra vez em jogo diante de cada caso clínico e é aí que está a radicalidade ou seja às vezes quando a gente pensa em empirismo nós pensamos em que nós temos boas razões para pensar que o sol vai sair pelo leste mas não temos nenhuma certeza de que o sol vai sair pelo leste pode acontecer qualquer coisa e o sol não vai sair mais pelo leste mas nós esperamos que o sol saia pelo leste bom no caso da psicanálise isso é elevado até o extremo a gente não espera que o sol saia pelo leste e o que nós fazemos em um trabalho de prática clínica e de algum modo colocar o analista na posição de escuta e trabalhar a partir do que o próprio paciente traz então eu estou contando tudo isto porque esse ato inaugural da prática clínica psicanalítica que já está mencionado em um texto que se chama estudo sobre histeria e está mencionado a partir de dois casos clínicos Ana O e M Fon N Ana O disse para Breuer cala a boca eu vou falar agora e aí coloca o analista em uma posição de escuta e M Fon N disse não me toque não diga nada não faça nada fica quieto colocando outra relação entre médico e paciente quer dizer agora já não é o paciente um passivo que não sabe e o médico um activo depositario de um saber sino que de algum modo isso se transforma o saber está do lado do paciente e há um saber inconsciente e o analista está do lado de um não saber mas que não é passivo é ativo quer dizer muda um pouco a lógica passamos de um passivo do paciente e um ativo do médico há um ativo do paciente e o lugar do saber há um ativo do não saber do paciente do médico eu sei que parece meio estranho para quem é alheio a psicanálise mas eu peço boa vontade para comigo para a gente poder acompanhar o raciocínio para quem não é da área de psicanálise esse evento que é um evento inaugural que está escrito em estudos sobre histeria no texto de 1895 publicado entre Freud e Breuer que tem cinco casos de histeria é um momento inaugural a partir do qual nós podemos dizer bom aqui começa a prática clínica e a prática clínica começa reconhecendo o acontecimento do fenômeno do sofrimento da dor do mal-estar como um acontecimento singular que não é passível de ser tratado em termos de probabilidade e não é possível de ser tratado em termos de cálculo de dedução cálculo lógico de dedução né então aí cabe a pergunta como é que nós fazemos ciência do singular como é que porque até agora o que eu sei é que nós podemos ou fazer dedução ou fazer empiria por dados probabilísticos como é que você me disse que a psicanálise é uma ciência do singular pareceria um contrassenso isso né e aí que está para o projeto da ciência europeia moderna é um contrassenso mesmo para o projeto da ciência europeia moderna é um contrassenso mesmo e esse contrassenso é algo que Freud se depara com isso porque Freud está formado como médico na segunda metade do siglo XIX e para um médico da segunda metade do siglo XIX um fenômeno um sintoma ou tinha uma causa orgânica então nós encontramos as causas anatomofisiológicas corporais ou tinha uma causa mental consciente então havia dois tipos de causalidade a causalidade física mecânica dos objetos ou a causalidade psíquica mental consciente né poderíamos dizer que a causalidade mecânica é de algum modo formulada inventada reinventada na modernidade pelas ciências físico-matemáticas de Copérnico até Newton poderíamos pensar que essa tentativa de mover de explicar o movimento dos corpos celestes e a matematização do mundo se pauta por esse princípio de causalidade né lembremos que é um novo princípio de causalidade não é o princípio de causalidade que estava em pauta na época medieval não é o princípio de causalidade das quatro causas aristotélicas é outro princípio de causalidade então o princípio de causalidade moderno é moderno mesmo foi inventado na modernidade por outro lado então encontramos também a causalidade psíquica consciente e a meu ver quem melhor formula esse princípio de causalidade é Immanuel Kant Immanuel Kant na crítica da razão prática ele de algum modo disse bom para poder decidir o valor moral de uma máxima que me manda agir é preciso que uma lei mande em mim em tanto sujeito livre então a partir de uma causalidade livre consciente eu posso me someter ou não a lei moral que manda em mim e a partir de aí me parece que nós temos elementos consistentes sólidos para pensar em uma causalidade psíquica consciente vou fazer uma resalva aqui ni todo é consciente em Kant ni todo é consciente em Kant a ideia do inconsciente já aparece em Plotino aparece em Pascal qualquer um que tenha lido os livros de Pascal vai ver aparece em Kant nosso velho e querido amigo Valério Roden escreveu um artigo sobre um Bebutsen em Kant ou seja não é uma elucubração estranha de um lacaniano lendo a crítica da razão prática sino que é o trabalho de Valério um tradutor alguém que eu falei isso em vida para Valério e ainda devo a pessoa que traduziu a crítica da razão pura a crítica da razão prática e a crítica da razão da faculdade de julgar merece um monumento tem gente que não consiga ler os três livros seguidos ele não só leu os três livros ele traduziu os três livros e essa pessoa Valério Roden mostra que nem tudo é consciente em Kant o que que Freud faz Freud não inventa o inconsciente Freud inventa um mecanismo muito preciso muito particular de um aparelho psíquico que de algum modo faz aparecer o inconsciente como um mecanismo que permite a repressão de emoções de excitação sexual de energia do corpo que se transforma em um sintoma então Freud não inventa o inconsciente a palavra inconsciente essa palavra já estava no alemão faz muito tempo e era usada e era usada muito no século XIX mas ele entre a causalidade psíquica consciente e a causalidade natural ele introduce a hipótese do inconsciente para acolher esses fenômenos da neurose histérica e a partir de aí então nós começamos a ter elementos para acolher esses fenômenos singulares é aí que me parece que nós podemos entrar em nosso trabalho eu vou compartilhar com vocês uns slides não sei se dá para sim perfeito vou tentar bom o nosso trabalho é a sexualidade em psicanálise do perverso polimorfo as fórmulas da sexuação o que eu quero apresentar já então nesse horizonte a ideia é trabalhar sexo e lógica a apresentação consiste em reler os textos de Freud que dizem respeito ao corpo sexuado do bebê o relato da inveja do pênis e o complexo de Édipo em face a tentativa lacaniana de elaborar formalmente a posição sexual como impossível de ser definida por um ou mais predicados assim a partir de Lacan a fórmula lógica de o seminário 20 mostra a singularidade da sexualidade mas também as diversas tentativas de dar conta do singular do corpo sexuado em uma nomeação que implica em identificação e fechamento do aberto do singular em particularização dentro de uma série vou tentar explicar se talvez não ficou o suficientemente esclarecido isto o que eu quero dizer a psicanálise então se funda a partir da hipótese do inconsciente para acolher um tipo de dor de sofrimento de malestar que de algum modo não cabe dentro de uma causalidade psíquica anatomia fisiológica nem cabe dentro de uma causalidade psíquica consciente esse é o início então a partir de aí se cria uma técnica de tratamento das neuroses histéricas que de algum modo coloca esse dispositivo em jogo em jogo em cada caso então o ponto fundamental aqui é o ponto da singularidade do caso nesse sentido nesse sentido da singularidade do caso nós vamos tentar ver como Freud tenta dar conta dessa singularidade do caso ampliando seu trabalho como uma experiência clínica uma experiência na prática clínica para o desenvolvimento de uma prática de investigação científica o que que nós vemos na prática na prática clínica Freud é muito claro diz que o método psicanalítico de Sigmund Freud é o método da associação livre ele está se refirindo ao método da associação livre aplicado na prática clínica quer dizer na prática clínica é a associação livre que pauta de algum modo o andamento do trabalho clínico o encaminhamento desse tratamento e o desfecho desse tratamento não vamos nos deter aqui na questão da prática clínica mas por outro lado há um outro tipo de trabalho que é o do campo de investigação científica no campo da investigação científica o método de Sigmund Freud não é o da associação livre quer dizer que nós temos um método de trabalho clínico e temos outros métodos no campo de investigação científica por exemplo quando nós lemos Totem e Tabu o método de Freud não é o da associação livre é o método de análise de relatos etnográficos quando nós lemos psicologia das massas não é o método da associação livre é o método de examen de documentos e de estudos sociológicos e psicológicos e avaliação a partir do dispositivo analítico quando nós lemos Moisés e a religião monoteísta não estamos fazendo associação livre nós vemos que Freud está examinando documentos religiosos documentos históricos dados empíricos e a partir de aí faz considerações de acordo com o dispositivo analítico quer dizer que Freud tem um método entre aspas para a a prática clínica e tem outro método para a investigação científica que abre o campo de investigação científica de Freud e que lhe permite a Freud avançar em alguns elementos que vão de algum modo a fortalecer a aprimorar a mudar o setting a mudar o dispositivo analítico com o qual poder encaminhar o tratamento clínico então é aí que entra a nossa questão para isso eu propuse sumariamente uma série de pontuações nas quais não vou entrar de forma muito apurada porque eu acho que muitos de vocês já devem conhecer o conteúdo desses textos e porque o debate nos implicaria mais tempo mas nós podemos depois da exposição conversar sobre isso qual é a minha intenção aqui com vocês antes de criar qualquer tipo de mistério com relação a isso a minha intenção é mostrar como Freud nesse campo de investigação científica de análise de relatos etnográficos de análise de documentos religiosos e históricos de examen de investigações sociológicas e psicológicas ele lança mão também de mitos o mito é um elemento muito importante para para Freud para ele poder elaborar o dispositivo com o qual trabalhar na prática clínica então há uma tentativa freudiana de explicar a etiologia dos sintomas com recursos que poderíamos chamar de míticos me parece que a passagem de Freud para o último Lacan consiste justamente em passar em abandonar o mito e passar para a pura fórmula inclusive tentar ser o mais lógico possível isso implica em um esvaziamento de sentido enquanto o mito freudiano é passivo é possível de ser interpretado e a partir de aí é possível de abrir um leque de sentidos possíveis o percurso de Freud para Lacan consiste em esvaziar de sentido esvaziar de sentido até uma pura fórmula vacia na qual não há interpretação senão que Lacan chamaria de uma mostração de mostrar aquilo que pode ser dito de alguma forma em relação com a sexualidade esse é o ponto e isso tem a ver inclusive com o que que se entende com um percurso de análise um percurso de análise não é um percurso onde aqui nós temos que fazer uma ressalva em um primeiro momento um percurso de análise consistia em dar sentido ao sintoma consistia em dar sentido ao sintoma e isso não é só em Freud também no Lacan do seminário 5 vocês podem ir a conferir ao primeiro ensino de Lacan onde Lacan diz o sintoma faz sentido e ele vai mostrar como o percurso de análise consiste em dar sentido ao sintoma e no seminário 20 Lacan vai dizer exatamente o outro vai dizer há algo do sintoma que não faz o menor sentido então passamos de dar sentido através da interpretação narrativa através do mito a esvaciar de sentido e esse é o percurso também que vai ter o próprio movimento do que vai se entender como um percurso de análise o percurso de análise vai consistir de Freud para Lacan em um esvaciamento do sentido imaginário do movimento repetitivo automático que o sujeito de algum modo executa diante do gozo esse é o ponto então do que se trata é de esvaciar de sentido então vamos a passar para o sumário vamos primeiro abordar e aqui que eu acho que é importante ensaios para uma três ensaios para uma teoria da sexualidade ensaios para uma teoria da sexualidade o édipo e seus outros a inveja do tênis a inveja do tênis é uma frase do professor Renato Janine Ribeiro que depois vou explicar o desejo enquanto falta observações sobre a estrutura e por uma sexualidade não predicativa então nós vamos começar em 1905 com três ensaios para uma teoria sexual vamos tentar fazer o movimento que Freud faz até chegar a Lacan o movimento que Lacan faz do desejo enquanto falta até o seminário 20 eu sei que é um percurso enorme eu sei que poderia pensar qualquer lacaniano presente na sala poderia pensar isso como um ato de loucura mas eu não quero fazer a longa história desse percurso eu apenas quero pensar elementos que me interessam para a fórmula lógica disso eu quero dizer que esse trabalho que eu estou fazendo eu estou fazendo com meu grupo de pesquisa faz bastantes anos eu venho trabalhando há muitos anos a constituição do sujeito a partir dos processos de identificação tanto do sujeito individual quanto do sujeito coletivo e essa investigação acerca da identidade da identificação das identificações coletivas nos tem levado cada vez mais a tentativa de formular e formalizar os mecanismos de identificação de aí que nós chegamos a esse ponto e esta é uma investigação que eu estou levando adiante com alguém que eu acho que está na sala que é Isabela Loner eu agora não estou vendo ela mas eu vi que ela tinha entrado por aí eu imagino que não saiu Isabela está fazendo doutorado aqui está Isabela está fazendo doutorado comigo e nós estamos trabalhando justamente nessa fórmula depois vou explicar um pouco melhor em ensaio para uma teoria em três ensaios para uma teoria da sexualidade há uns elementos que me parece que são fundamentais antes de entrar nesses elementos quero dizer o seguinte Freud então se depara com o fenômeno histérico o fenômeno histérico de acordo com Freud é abordado pela medicina de modo ineficaz ineficiente e ele entende que o problema é um problema de etiologia quer dizer a medicina não está entendendo qual é a causa desse sintoma ao não ter causas anatomofisiológicas esperam que tenha uma causa psíquica consciente então tratam a histérica como fingidora como mentirosa como enganadora Freud em vez de aderir a essa pauta ele prefere acreditar na sua histérica e de algum modo acolher o sofrimento ou seja não questionar que esse sofrimento é fingido se não acolher esse sofrimento e para isso e isso que é interessante em um cientista empírico em vez de ele ir com o arcabouço que aprendeu na universidade para o fenômeno ele faz o contrário ele desde o fenômeno tenta reformular os elementos teóricos que ele aprendeu e aí é que produz uma ruptura epistemológica aí é que produz uma nova ciência por isso me parece que o empirismo é fundamental e é fundamental em psicanálise então Freud reformula seu arcabouço para poder acolher esse fenômeno de sofrimento Freud entende que a neurose histérica a neurose obsessiva depois é produzida por uma emoção por uma carga por uma quantidade de excitação sexual excitação corporal que não é soportada quer dizer o sujeito é afetado por uma carga de excitação sexual excitação corporal mas não soporta essa carga de excitação então de algum modo opera uma repressão e esse mecanismo da repressão faz surgir no lugar da realização da descarga dessa pulsão em um objeto de desejo faz surgir um sintoma esse é o mecanismo inicial podemos dizer então para poder no primeiro Freud remover o sintoma é preciso que de alguma forma se torne consciente ou inconsciente e se tornar consciente ou inconsciente implica em uma elaboração do paciente diante desse sofrimento para poder elaborar esse sintoma que tem determinações inconscientes é preciso buscar um material inconsciente é preciso fazer com que um material inconsciente surja e aí é que Freud escreve interpretação dos sonhos psicopatologia da vida cotidiana oxista e sua relação inconsciente as considerações sobre a fantasia quer dizer são todos os elementos os materiais com os sicanalistas trabalham para tornar consciente o inconsciente então em uma mão o sicanalista tem o material inconsciente e na outra mão tem uma teoria da sexualidade então nós temos o material inconsciente e a teoria da sexualidade aqui eu vou apontar para a teoria da sexualidade vou deixar de lado a questão do material inconsciente e vou apontar para a sexualidade o que é uma sexualidade em Freud em três ensaios para uma teoria sexual para uma teoria da sexualidade Freud vai apontar para a bisexualidade constitutiva anatômica e psiquicamente ou seja todos nós somos a princípio bissexuais esse é o primeiro ponto não somos heterossexuais não somos homossexuais somos bissexuais tem tendências bissexuais o corpo de algum modo escoa e encontra satisfação pulsional tanto para inclinações que culturalmente se consideram femininas como para inclinações que culturalmente se consideram masculinas de aí a bisexualidade Freud disse que isso é originário mas que isso não para até o dia da morte de algum modo alguém se identifica com um gênero com outro com um modo com outro de acordo a como essas tendências vão sendo frustradas ou vão sendo satisfeitas e é a partir de aí que aparece a questão do gênero então a princípio todos nós temos tendências bissexuais a vida inteira de algum modo algumas que são satisfeitas de algum modo algumas são frustradas e isso vai determinando a partir de outros elementos nos processos de identificação a identidade de gênero que eu posso adquirir há outro elemento que é fundamental e aqui eu coloquei em linguagem inclusiva porque me parece que é muito vigente todos somos perversos polimorfos esse é fundamental em Freud o perverso polimorfo como Freud o denomina significa um corpo que não é excitado apenas de acordo com as regras normativas de uma sociedade o corpo do bebê é excitado a partir da conformação de zonas erógenas e a conformação de zonas erógenas se dá a partir de necessidades biológicas a partir de necessidades biológicas satisfeitas e insatisfeitas e a partir da relação com a função materna ou com se vocês quiserem com o cuidador ou com a cuidadora a função materna não é apenas da mãe inclusive na própria época de Freud a função materna era feita pela babá pela institutriz e aí nós temos vários casos do próprio Freud que relatam isso então quer dizer que de algum modo as zonas erógenas são zonas produzidas a partir de excitação que tem de algum modo uma origem biológica mas que de algum modo são trabalhadas são tratadas por aquele que faz função materna por aquele que faz função de cuidador então o bebê e isso é interessante o bebê vocês já devem ter visto algum bebê e vocês veem o bebê que ele quer dormir fazer cocô fazer xixi ficar acordado tomar o leite brincar e mais três coisas ao mesmo tempo então ele fica irritado é aí que aparece de algum modo o corte das pulsões é aí que aparece de algum modo a limitação das pulsões quer dizer quem faz de cuidador de cuidadora vai através das carícias por exemplo vai excitar determinadas zonas corporais através do olhar através do tom de voz e isso que é interessante a sexualidade do bebê freudiano não se dá apenas pelo nome pelo qual você vai chamar se você vai chamar de José ou de Maria vai ser a identificação dele vai ser sim pela nomeação de José ou Maria mas também vai ser pelo modo que o cuidador ou a cuidadora olharam para ele pelo modo em que cantaram canções de ninar para ele pelo modo em que falaram essa linguagem que ninguém entende entre mãe e filho entre vovô e neto é a partir não é da palavra sino da sonoridade Lacan vai chamar isso de pulsão invocante é o tom de voz é a tonalidade não é o conto muitas vezes é interessante ver as crianças que pedem para para a mãe para o pai para o cuidador para a cuidadora que conte o mesmo conto vem conta aquele conto o problema não é a repetição do conto às vezes sim também mas o problema é a sonoridade e ele poder dormir com aquela sonoridade é de algum modo uma excitação do próprio ouvido mas a partir de determinados tons e isso é o que produz o laço a pulsão escopofílica da qual o Freud falou é o olhar pode produzir o laço mas pode produzir também rejeição a pulsão invocante pode produzir o laço mas também pode produzir rejeição nós mesmos na vida adulta escutamos pessoas que que dizem coisas muito importantes mas com um tom de voz que é insoportável e você diz pelo amor de Deus que pare de falar e tem outras pessoas que dizem coisas totalmente triviais mas você fica escutando quer dizer isso é o laço da pulsão invocante e da pulsão escopofílica é o tom de voz é o olhar a mesma coisa acontece com a analidade com a genitalidade com a oralidade quando ensinamos a uma criança da família ou do grupo da comunidade a regular o esfínter a contraer e a soltar não é para fazer cocô em qualquer lugar da casa é para controlar e regular nessa regulação estamos de algum modo interditando as saídas desse perverso polimorfo de algum modo vamos dando sentido a essa sexualidade desse corpo então isso me parece que é importante a bissexualidade e o perverso polimorfo não vai encontrar seu gênero apenas na cor rosadinha ou azul clara ou em se chamar de José ou em se chamar de Maria se não é na conformação das zonas erógenas das zonas de excitação e nos modos de satisfação pulsional dessas zonas erógenas o que implica uma singularidade que não pode ser de algum modo reduzida a uma generalização esse é o ponto fundamental e me parece que esse é o grande ponto da psicanálise em aquele texto emblemático de três ensaios para uma teoria sexual e a partir de aí então bom aqui eu coloquei a questão de que é bom lembrar que o impulso de energia do corpo não tem objeto isso é quase um princípio da psicanálise o impulso de energia não tem objeto mas tem descarga e essa descarga vai ser dada por elementos culturais familiares sociais então o modo de satisfazer pulsionalmente aquelas zonas erógenas vai ser dada por e aí sim questões normativas então aqui nós vamos encontrar um corpo em excitação e elementos da cultura elementos da tradição elementos da tradição familiar elementos da relação íntima entre o cuidador e a cuidadora que de algum modo possibilita a aparição de determinados objetos e inibem a aparição de outros objetos então por isso que aí entra a questão da singularidade a singularidade não é um solipsismo a singularidade é dada em um ambiente em uma relação com outro o sujeito não nasce sozinho o indivíduo dividido freudiano não nasce de um repolio ele nasce já inserido em uma comunidade inserido em uma cultura em uma linguagem que preexiste e esses são os elementos que vão dar escoamento a essa energia a escolha de objeto entre objeto do impulso e objeto de amor aí então vai definir determinados modos de identificação e determinados modos de encontrar identidade a escolha de objeto de impulso é um segmento do objeto enquanto que objeto de amor é a pessoa amada é aquele a qual vou direcionar minhas cargas afetivas isso de acordo com Freud se dá na saída do Édipo aos cinco anos seis anos quatro anos e meio dependendo e depois isso tem outra virada que é na adolescência e esse é um elemento muito interessante na adolescência há mudanças no corpo e não só há mudanças no corpo também há mudanças sociais a criança sai da economia dos corpos da família para entrar na economia dos corpos sociais então esse adolescente não só tem que lidar com a própria excitação corporal devido inclusive às mudanças hormonais da criança na idade da adolescência ele vai ter que lidar com uma coisa pior a excitação do corpo do outro quer dizer ele não sabe ainda lidar com sua genitália não sabe quais são as regras como é que ele faz para lidar com as regras do outro o que eu faço com a excitação do outro avanço retrocedo faço de indiferente recuo e é aí que aparecem uma série de sintomas histéricos de esse Freud como bulimia anorexia compulsões de diferentes tipos etc mas eu queria destacar outro elemento que também é da constituição da identificação quando eu não sei como lidar com o meu corpo e não sei como lidar com o corpo do outro o que eu faço é buscar regras na sociedade que me digam como fazer então aí o que eu faço busco grupos com os quais me identificar ou busco grupos com os quais contestar eu sou de uma família católica viro ateo eu sou de uma família judia não tenho nada com isso ou ao contrário eu sou de uma família judia então vou ir para o rabino para ver que ele me explique como é que eu faço eu sou do candomblé então vou ir para a mãe de santo para que me diga o que eu faço eu sou evangélico e aí o pastor vai dizer não você tem que se manter virgem então aí agora eu sei eu tenho que reprimir meus impulsos sexuais ou eu encontro grupos militantes grupos LGBT então de algum modo eu encontro Rotary encontro Lions a torcida do Corinthians vou encontrando grupos de pertencimento que de algum modo me ofereçam os elementos que eu não tenho para lidar e o que acontece justamente como esse corpo é singular em algum momento essas receitas fracassam e quando essas receitas fracassam o sujeito não tem outra alternativa que lidar com sua própria singularidade e aí ele produz sintomas produzir sintomas de neurose histérica de neurose obsesiva bom e aí nós podemos fazer várias coisas medicarnos por exemplo adormecer podemos ter outras alternativas tentar ter técnicas de treinamento podemos também ir a ter para um psicanalista ou um psicanalista a medicina da época só para ir avanzando um pouco a medicina da época de Freud entendia que os sintomas dos pacientes poderiam ter uma causa natural biológica ou anatômica ou seriam fenômenos provocados conscientemente propositalmente intencionalmente a psicanálise nasce como a invenção da hipótese do inconsciente que permite acolher os fenômenos de neurose histérica e de neurose obsesiva esses fenômenos produciriam sintomas como formações sustitativas de um desejo recalcado inconsciente inconscientemente o corpo não se nutre sino que também produz energia esse corpo em excitação deveria poder escoar a sua energia em objetos de satisfação permitindo que o paciente alcance um estado de calma de apaciguamento por algum tipo de mandato social norma regra lei costume familiar ou cultural o sujeito se vê inconscientemente impedido de alcançar satisfação com alguns objetos e permitido com outros o impedimento produce na psique do sujeito um fenômeno de recalque e a energia contida acaba provocando uma forma subsistitutiva ou sintoma esse sintoma poderá ser removido de acordo com Freud tentando tornar consciente ou inconsciente isso é um pouco o que tentei explicar até agora Freud então vai trabalhar em três ensaios vou ir avançando mais rápido no primeiro ensaio Freud aborda a origem infantil das perversões mas começa criticando os preconceitos populares e também o discurso científico na época a homossexualidade era vista como um caso de degenerescência ou Tara diante disso Freud se propõe buscar na infância a origem da escolha dos objetos de satisfação sexual não por uma determinação biológica ou escolha consciente mas pela via do desenvolvimento psíquico inscrito na ordem social Freud entende que a noção de instinto ou pulsão está presente nos estudos da época sobre o comportamento animal não é suficiente para dar conta da experiência sexual do sujeito humano assim ele propõe o TRIB passa a noção de instinto instinto para a noção de TRIB isto é uma carga de energia associada a um representante psíquico uma ideia assim a pulsão seria uma descarga de energia direcionada por um objeto a partir de aqui Freud faz a distinção das perversões como desvios sexuais em relação ao objeto e desvios de relação em relação à meta então o que que seria perversão em Freud e esse é um ponto importante aqui perversão em Freud não é uma categoria moral primeiro perversão em Freud não é uma categoria moral perversão em Freud é o percurso de uma pulsão em relação ao sujeito e a demora o modo do modo em que se relaciona a pulsão com a meta sexual isso é o que é perversão em Freud com respeito aos desvios sexuais em relação ao objeto sexual a pessoa o objeto que exerce a transição sexual Freud menciona diferentes formas de homossexualidade a pedofilia a sofilia essa orientação para um para um determinado objeto de satisfação é adquirida e não inata como pensava a medicina da época poderíamos dizer que se trata de uma escolha de objeto inconsciente que não depende de inatismo nem de eleição consciente mas do desenvolvimento psíquico na experiência de cada sujeito Freud adota como princípio o postulado de seu colega Fliss que propõe a predisposição universal da bisexualidade do sujeito isto significa que a princípio todos os seres humanos estão abertos a ter como objeto da pulsão qualquer um independentemente da normatividade social estabelecida entre o menino e a menina Fliss tinha demonstrado que o desenvolvimento embrionário do sujeito humano mostrava sua condição bissexual Freud avançou com essa ideia passando do campo biológico para o campo psíquico então quando Freud fala de homossexualidade e de heterossexualidade nós devemos ter claro de que na base da homossexualidade e da heterossexualidade está a bisexualidade quando ele vai analisar o caso da moça bissexual homossexual que os pais pretendem curar os pais levam a moça a curar a moça da homossexualidade o que Freud propõe não é transformar a moça homossexual em heterossexual o que Freud diz é que na base nós temos uma bissexualidade e isso vale para homossexual quanto para heterossexual então para Freud nesse momento e depois uma vida sexual saudável podemos dizer assim seria de algum modo encontrar vazão tanto para as tendências normativamente chamadas de femininas quanto para as tendências normativamente chamadas de masculinas e isso dentro de determinadas condições culturais familiares etc vou avançar mais um pouco lá que já é 10 da manhã eu acho que eu estou me atrasando muito assim segundo Freud os neuróticos imaginam nas suas fantasias e nos seus sonhos os modos de satisfação que o perverso realiza devemos alientar que aqui o termo perverso não tem um caráter pejorativo nenhuma condena moral apenas nomea a orientação da pulsão para determinados objetos a predisposição para a perversão enquanto escolha de objeto não é entendida como uma normalidade senão também como também se encontra na vida dita normal da constituição psíquica ou seja isso é permanentemente vivido na vida cotidiana de qualquer um de nós aí então aparece o segundo ensaio Freud escreve a primeira e mais vital atividade da criança é o aleitamento materno sejam-se o seio sejam-se o sustituto do seio a amamantação não só nutre a criança sino também que sensibiliza excita erogeniza os lábios da criança assim a boca se constitui no lugar de nutrição mas também como zona erógena o aleitamento materno ao mesmo tempo que nutre satisfaz a excitação que originou esse fenômeno de acordo com Freud não se restringe a boca mas também pode acontecer com qualquer outra parte do corpo além da zona oral Freud menciona a zona anal ou prazer obtido na retenção e expulsão das fezes ligadas ao funcionamento intestinal aqui outra vez temos uma função biológica ligada a um funcionamento psíquico o terceiro caso é a zona genital são as atividades uretrais ligadas à satisfação que provoca a micção todos os casos se realizam tanto na menina quanto no menino assim Freud entende que na criança existe uma predisposição perversa polimorfa no início da vida a satisfação se encontra indistintamente do ponto de vista do gênero socialmente estabelecido em todas as zonas erógenas no desenvolvimento da criança a criança encontrará a unificação sexual na genitalidade aqui então podemos ter o primeiro o cenário inicial do que seria a constituição da 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 sexualidade para para a psicanálise aparece a ideia de édipo esse é o primeiro esse é o segundo ponto aparece a ideia de édipo é importante destacar que édipo aparece primeiro numa conversa com fliz depois em um texto de 1910 sobre o complexo de édipo Richard Siman que tem uma teoria bastante interessante em uma época em que Gustav Jung estava multiplicando todos os complexos e Freud tentava de algum modo evitar essa teoria do complexo então Richard Siman que diz que para evitar entregar toda a teoria a uma grande teoria de complexos e mais complexos ele de algum modo concedeu a ideia de que abria um complexo mas só um o complexo de édipo e a partir de aí se articularia numa relação triangular a relação que determinaria a escolha de objeto o complexo de édipo aparece mencionado em alguns momentos em 1920 e aparece com bastante ênfase no texto o eu e o isso e depois também aparece a questão da dissolução do complexo de édipo e seus negativos então é importante mostrar que o complexo de édipo não é o elemento sustancial na obra de Freud o elemento sustancial da obra de Freud é o inconsciente e uma teoria da sexualidade basada na bisexualidade e no perverso polimorfo e é isso que nós queremos resgatar porque é justamente isso o que nos permite encontrar a singularidade do nosso evento aparece também uma teoria que é a inveja do pênis e muitas vezes esse mito da inveja do pênis é interpretado como uma espécie de primado do pênis como organizador de toda a teoria da sexualidade freudiana se nós levamos em consideração o que foi dito em três ensaios para uma teoria sexual vemos que o pênis não tem um lugar primordial esse pênis de algum modo é a imagem tênis a inveja do tênis foi uma frase muito lúcida do professor Renato Janine Ribeiro para referir-se a aqueles fenômenos acerca de robos e assassinatos que houve em aquela época por causa de um tênis quer dizer um tênis um objeto um simples objeto destacado se transformava em um objeto que fazia falta e fazia tanta falta que era preciso até matar em função desse objeto isso é o que é um falo um falo é aquele objeto destacado que faz falta e que de algum modo permite em alguns sujeitos organizar toda a sua vida isso pode ser um pênis mas também pode ser um tênis e o trabalho do professor Renato Janine Ribeiro mostra muito lucidamente isso a questão da inveja do pênis aparece no texto sobre a homossexualidade feminina que eu recomendo não vamos ter tempo de ler aqui mas se chama sobre a psicogênese de um caso de homossexualidade feminina em 1920 eu recomendo ler com cuidado esse texto para ver de que se trata desse mito da inveja e depois as considerações que Freud faz como o falo como objeto destacado tanto em Freud quanto em Lacan vou passar para o seguinte para ir vendo bom aqui destaco isso do professor Renato na década de 1990 um sintoma aterrorizou o país cresciam relatos de meninos que agrediam ou até matavam outros por um pouco mais ricos para roubar um par de tênis de grife no que parecia ser o paradigma do crime por motivo fútil conhece a expressão inveja do tênis para explicar porque algo tão superfluo vaidoso ou vão quanto um item de conforto pode mobilizar paixões que a luta por grandes necessidades na vida nem sempre desperta me parece que esse é um ponto importante para entender o que é uma noção de falo em psicanálise passando de Freud para Lacan Lacan então vai nomear o desejo já não apenas como uma relação da energia que sai do corpo e escoa em um objeto o desejo vai ser definido pelo menos no seminário 7 de Lacan enquanto falta o desejo aparece como a outra cara da falta o nome do pai que separa e provoca uma falta quer dizer a relação entre o pai e a mãe e o bebê produz digamos um uno essa a castração a separação a interdição produz dois sujeitos castrados essa castração se dá pela via da linguagem quer dizer quando se separa o sujeito o bebê objeto objeto do desejo da mãe da mãe que faz ilusoriamente completude com o bebê o que aparece são dois sujeitos sem falta a falta é a que faz cair o objeto causa desejo o nome do pai a interdição a castração separa e provoca uma falta que já estava lá pela ausência desde sempre da coisa que colma aqui Lacan vai utilizar o termo Dasding que ele vai resgatar do projeto de uma psicologia para neurólogos para neurologistas para cientistas em esse momento Lacan de alguma forma diz que o bebê tem um momento mítico de completude com uma coisa que o colma mas esse objeto cai e no lugar aparece uma falta uma falta que nos seminários seguintes de algum modo vai permitir o aparecimento de um objeto a causa do desejo e aqui não só trabalhamos o desejo enquanto falta sino que também colocamos a causa do desejo do lado de fora do sujeito quer dizer o desejo não é algo interior para um objeto exterior sino que em Lacan a partir do seminário 7 8 9 e 10 ele vai mudar para poder colocar o objeto como causa de desejo e aí vai invertir a relação de causalidade esse modelo eu entendo que é um modelo de desejo enquanto falta baseado em uma certa teoria estruturalista a teoria estruturalista da casa vacia não sei se vocês conhecem o jogo do prisioneiro não tenho por aqui o jogo do prisioneiro é um joguinho de madeira onde nós encontramos uma casa vacia e os elementos do jogo podem ter uma dinâmica a partir da casa vacia então a falta é de algum modo o motor que propicia o impulso da possibilidade do desejo e a relação com o objeto a causa do desejo esse é um modelo em tom estrutural onde nós trabalhamos o desejo enquanto falta e a falta dentro de uma estrutura há uma mudança radical que é a mudança do seminário 20 onde aparecem as fórmulas da sexuação aqui a sexualidade já não é vista a partir do mito o mito do do pai da horda o mito do pai da horda de Totem e Tabu não é visto a partir do mito do édipo já não é visto a partir do mito da inveja do pênis senão que a partir a posição sexual é tentada ser mostrada a partir de uma de uma fórmula uma fórmula que está expressa aqui parcialmente em esse segmento isso pode ser lido assim eu sei que para um lógico um lógico da disciplina de lógica essa expressão é um pouco estranha mas isso pode ser lido assim para todo x fi de x para todo x aqui temos um quantificador para todo x fi de x o que poderia ser lido que para todo ser falante o falo define o ser falante então nós poderíamos pensar que é possível dizer que para todo ser falante a sexualidade é definida a partir de um predicado desse lado nós temos uma outra fórmula não todo esse aqui é um símbolo de negação não todo x fi de x essa é uma proposta sui generi que Lacan nos faz mas que dá para entender não todo x fi de x o que significa que não todo ser falante define sua sexualidade apenas pelo falo esse me parece que é o ponto fundamental e é aí que encontramos de alguma forma a singularidade quer dizer não todo ser falante define a sua sexualidade a partir de um predicado seja este o falo ou qualquer outro é possível que a sexualidade possa ser estabelecida de modos indefinidos é aí que aparece de novo a identidade desses diferentes a singularidade do caso o que acontece com aquelas pessoas que não entram dentro das etiquetas de identidade oferecidas no mercado das nomeações como lidam com as os as outras outros outros quando resistem a serem obrigadas a assumir um rótulo um lugar uma posição um discurso um conjunto de gestos uma série de ideias e opiniões que sucede com um sujeito que não se reconhece no grupo que supostamente deveria se reconhecer ou pertenecer ou não age como supostamente deveria agir são singularidades que incomodam e um a uns e outros por não assumirem comportamentos ideias e hábitos sociais e morais legitimados dentro de grupos reconhecidos a identidade das dos diferentes é socialmente intolerável e inadmissível e é identificada como perigosa criminosa e moral isto é louca o sistema das identidades reconhecíveis e aceitáveis da sociedade de produção e de consumo seja na ordem social oficial ou em grupos pretensamente alternativos encarrega-se de excluir e encerrar ou diretamente exterminar a diferença a singularidade do sujeito que em cada caso nos habitamos essa diferença essa singularidade e exatamente aquilo que a psicanálise como experiência ética propicia sustentar até as últimas consequências para que outra relação entre a diferença entre a diferença possa vir isso é a ética do desejo como ética da psicanálise aqui então é que nós encontramos essa fórmula que eu mencionei antes aqui me permitem dá para ver então a fórmula é uma fórmula mais extensa mas vai todo x para todo x fide x essa fórmula implica uma predicação eu predico fide x quando eu digo no quando eu digo no todo x fide x não todo x fide x implica e aqui vou utilizar aqui vou utilizar a lógica kantiana implica uma não predicação o que que significa isto se vocês observam por algum momento a crítica da ração pura vocês vão ver que na crítica da ração pura tem juízos juízos afirmativos juízos negativos e juízos indeterminados ou limitativos o que que significa isso para kant eu posso afirmar a posso negar a e posso dizer x é qualquer coisa menos a menos a então pode ser b pode ser c pode ser d e assim indefinidamente esses são juízos indeterminados ou juízos limitativos quer dizer são juízos que não se pautam pelo princípio do terceiro excluído o há ou não há lacan Kant disse, pode ser A, pode ser não A, mas pode ser qualquer coisa, menos A. Bom, essa noção de juízos limitativos nos permite entender a fórmula da sexuação nesse segmento de Lacan. Quando Lacan está dizendo que a posição sexual não se define pelo falho, ele está abrindo a possibilidade desses juízos indefinidos ou limitativos de Kant. Isso é interessante porque nós podemos agora, uma vez que mostramos o horizonte, podemos discutir como é que seria essa questão da singularidade da sexualidade e a relação com os elementos, com os grupos de identificação. Podemos ir ao texto de Lacan e também podemos ir a um texto, e isso eu quero deixar claro, a um texto que eu acho precioso, que é de uma colega nossa, muito querida por todos nós, e que acabou de falecer há um tempo, que é a professora de lógica da USP, Andrea Loparici. Andrea Loparici escreveu um texto intitulado As Negações e os Universos do Discurso. Em esse texto, As Negações e o Universo do Discurso, ela aborda justamente a fórmula de Lacan. A tal ponto que Jacques-Alain Miller convidou a professora Andrea a Paris a apresentar esse artigo e a discutir esse artigo com psicanalistas, para recomeçar a pensar uma posição sexual na sua singularidade, porém passiva de ser formulada logicamente. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Essa passagem do mito à fórmula lógica nos permite, em psicanálise, e essa é a contribuição que a filosofia pode fazer para a psicanálise, passar da interpretação indefinida de relatos míticos, aí onde nós podemos, desde dizer que Freud era um gênio e um avançado de seu tempo, a dizer que Freud era um paternalista, machista, que não fazia mais que reproduzir o modelo europeu, podemos passar dessa situação de estar discutindo, estar na querela das interpretações do mito, à fórmula lógica. Quando eu digo que a sexualidade não é definida pelo predicado, e eu posso demonstrar isso logicamente, não tem interpretação, tem posição lógica. E me parece que isso esvazia de sentido uma discussão que nos permite começar a pensar a sexualidade em sua singularidade. E, a partir daí, sim, retomar as identificações no campo político, no campo das disputas, as demandas por direitos, no campo das disputas, as demandas por políticas públicas, mas sem renunciar à singularidade do corpo. E, nesse sentido, me parece que a psicanálise também tem muito para aprender com a fenomenologia. A fenomenologia tem uma longa história da análise da corporeidade, na sua singularidade. Então, o que eu queria apresentar para vocês era isso. Como nós podemos passar do mito à lógica, como nós podemos passar do excesso de sentido ao esvaziamento de sentido para apresentar a posição sexual, e como, a partir de aí, nós ainda temos um longo caminho para trilhar, especialmente em relação com a fenomenologia contemporânea. Eu acho que posso concluir por aqui parcialmente, mas pensando que já há um horizonte, digamos, no qual conversar. Desculpe que a minha compulsão por falar me levou ao extremo. É um sintoma esse. Muito obrigado, Daniel, pela magnífica aula. Foi uma belíssima e profunda sessão que tivemos. Eu teria um milhão de perguntas a te fazer, mas nós vamos já abrir para colocações e perguntas dos colegas, mas eu só vou te fazer uma única pergunta e provocação justamente para iniciar o nosso debate. Foi muito interessante que, desde o começo, quando você ainda estava falando da psicanálise como ciência empírica, e ainda no gancho com a antropologia de Kant, de falar justamente do empírico, enfatizar essa questão do empírico, porque nós sabemos que, particularmente naquela recepção francesa que vem de Foucault e Deleuze, eu pensei aqui nas palavras e as coisas do Foucault, por exemplo, o texto lá de 66, Lemoy-Leixose, onde ele tenta situar a psicanálise justamente em função dessa mudança de paradigma, ele fala de episteme, não é? A partir de Kant, da antropologia kantiana, que ele mesmo traduziu para o francês e comentou para o seu doutorado, mas em termos do duplo empírico transcendental. E aí isso é uma grande discussão, se os pós-estruturalistas podem fazer jus a essas articulações entre os campos empíricos e o que seria transcendental, que para a leitura analítica de Kant, que você conhece muito bem, dos nossos colegas da sociedade Kant, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de modo nenhum eles vão abrir mão do transcendental, a leitura que vai em todos os colegas kantianos que nós conhecemos. Mas a minha pergunta para ti, justamente porque foi tão elucidante essa tua exposição meticulosa, detalhada, com embasamento histórico e teórico-conceitual das contribuições de Freud, Lacan e de leitores da psicanálise, e trazendo para a filosofia da psicanálise, você permitiu que a gente repensasse justamente essa questão da normatividade em termos da grande complexidade da identidade, em termos sociais, culturais, políticos, etc., mas particularmente de sexualidade. E aí a minha pergunta para ti é justamente como é que, partindo da crítica sustentada, sistemática, que fazemos a uma heteronormatividade, que promoveu durante séculos e até milênios um sistema patriarcal, machista, sexista, homofóbico, etc. Como é que nós podemos, então, ressituar a questão dessa crítica da heteronormatividade ou o problema da normatividade em termos de sexualidade sem incorrermos nas aporias de termos de separar ou justificar uma normatividade do tipo kantiana, por exemplo, a normatividade ético-moral do imperativo categórico, que se diferencia de componentes empíricos, justamente. Porque o Kant tem muito claro, como você bem colocou, que o ser humano, o eu empírico, para Kant, e ele já conhecia esse eu que vinha de Hume e dos empiristas britânicos, é sempre condicionado, tanto neurobiologicamente, mas também socialmente, culturalmente. E a pretensão dele, com os juízos sintéticos a priori, é de ter uma argumentação, como o nosso querido amigo, o professor Gélio Coloparic, apostolou também, em termos semânticos transcendentais, vamos dizer assim, não é? E aí como é que fica esse problema da normatividade? Eu queria saber, na tua mesmo, a preferência ou na tua postura pessoal. Você abres mão da ideia de uma normatividade ético-moral ou, em termos mais fortes, kantianos, de uma normatividade que é mais fundamental? Ou você teria como separar esse nível da normatividade, como falamos em filosofia prática, do sentido propriamente psicanalítico, da prática enquanto psicanalista e como os colegas da psicologia, da psiquiatria, devem fazê-lo? Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta, Anitamar. Tem uma questão que me parece a seguinte. Se nós entendemos que, digamos, o real do corpo é singular e que esse real do corpo que é singular de algum modo só pode aparecer como real singular na medida em que é inscrito em um registro simbólico, ou seja, não há um real solto, sozinho. O real só pode ser real, a singularidade só pode aparecer na articulação, ou na relação, ou no laço, ou no anodamento com o simbólico e com o imaginário. Então, ao mesmo tempo que aparece a singularidade, também aparece o corte, também aparece a interdição. essa tentativa entre a interdição e o real é o que, de algum modo, propicia o que poderíamos chamar de certas consistências. O que eu quero dizer com isso? Em termos psicanalíticos, digamos, não temos como ter como pensar em uma satisfação pulsional em estado de natureza. Não existe uma situação na qual a pulsão se satisfaz em estado de natureza. Só se satisfaz a partir de caminhos que são inscritos simbólico e imaginariamente. Então, nesse sentido, entra a norma de alguma forma. Existem regimes normativos que são extremamente autoritários, arbitrários, extremamente repressivos, ao ponto tal de eliminar toda e qualquer existência daquilo que não se subsume na norma. Então, temos regimes normativos que conduzem ao extermínio, ao genocídio. Mas temos outros regimes normativos que nos permitem estabelecer uma relação com o outro. Vou fazer uma fórmula que nós fizemos para trabalhar a identificação. E talvez isso explique. desculpem que dei uma de professor outra vez com nós aqui, mas me empolguei com isso. A relação entre A, a relação de identificação, dá para ver aqui, né? A relação de identificação entre A e B, entre João e José, só pode ser dada a partir da relação entre A e o significante com o qual me identifico. Vamos, eu vou colocar, vou escolher o outro lacaniano que está aqui, o Guilherme. Eu sou Daniel que me identifico com o significante Lacan. Mas o Guilherme também se identifica com o significante Lacan. Então, nós estabelecemos uma relação de identificação horizontal. isso aqui é psicologia das massas e análisis do eu básico, né? Então, eu me identifico com o significante Lacan, aí, o Guilherme também se identifica com o significante Lacan, e aí eu digo, somos semelhantes, né? Há uma identificação vertical e uma identificação horizontal. A partir de aqui, eu faço grupo. Eu faço grupo a partir de aqui. A partir de aqui, faço grupo em uma relação de identificação significante e de identificação horizontal. Mas para que isso possa acontecer, é preciso que alguém não se identifique com Lacan. Alguém precisa não se identificar com Lacan. Esse é o excluído. Vamos supor que é o Jungiano do grupo. Esse é o excluído. Para que essa relação de identificação funcione, eu preciso estabelecer um discurso, uma normatividade simbólica e imaginária. Quer dizer, eu estabeleço um discurso, uma articulação simbólica e imaginária, a partir do qual eu faço grupo relação de pertencimento, que é diferente do Jungiano. Esse aqui não é, não faz parte dessa normativa. Então, o que acontece? O real dessa relação é expulsado. E aí, o que eu digo? Ah, mas o Jung colaborou com o nazismo. Nós não, nós somos do lado do bem. Ah, mas o Jung pertenecia a sei lá o quê. Nós não. Então, aqui eu posso excluir. Isso é uma coisa interessante. Toda identificação implica uma exclusão. Para eu ser Daniel, não posso ser Guilherme. Para Guilherme e eu sermos lacanianos, não podemos ser Jungianos. Estou criando uma, estou criando uma, uma, uma caricatura. Agora, o que que nós fazemos com o excluído? Bom, o excluído pode ser alteridade. O excluído pode ser alteridade. Ele vai fazer esse grupo com o grupo dele. E é diferente do meu. O excluído pode ser o adversário, a adversidade, e aí nós vamos ter outra relação. O excluído pode ser o excremencial, o objeto a ser eliminado. Agora, de que depende isso? Depende de como é que eu consigo lidar com o real dentro desse grupo. Quando eu não consigo lidar com o real dentro desse grupo, eu coloco o excluído como aquele a ser exterminado. Aí está o lugar do judeu, aí está o lugar do negro, aí está o lugar do indígena, aquele que não conta, que nem sequer faz número, nem sequer faz número. Então, eu tenho mecanismos de exclusão na própria identidade, mas posso ter regimes de normatividade que me permitam lidar com a ordem do real, que me permitam sublimar com aquilo que, de alguma forma, é preciso lidar na ordem da contingência. Mas, quando eu não consigo ter regimes de normatividade que me permitam sublimar, lidar com a contingência, tudo o que é da ordem do proibido deve ser eliminado. Aqui está o terrorista das ditaduras militares da América Latina, tudo isso deve ser exterminado. Então, existem regimes normativos onde nós podemos lidar com a alteridade. e nesse regime normativo a normatividade vira como corte simbólico para dar consistência a grupos, a identificações coletivas ou individuais, a instituições que são necessárias para a convivência. Mas nós podemos também ter regimes que nós conhecemos muito claramente, onde a normatividade se instala de tal modo que o outro deve ser colocado no lugar do mero resto a ser dejetado. Esse é o ponto. Então, esse me parece que é o lugar e esse é o lugar do político. Aí tem a ver com questões de como que eu lido na clínica com a contingência, com o imprevisto, com o que está fora do cálculo, com o que não cessa de não se inscribir, como disse Lacan, mas aí também está a ordem do político, como nós como comunidade lidamos com a diferença, coisa que é muito difícil, porque regimes revolucionários, transformadores, que pretenderam fazer inclusões, terminaram levando as oposições à exclusão e muitas vezes ao extermínio. E me parece que isso é uma vigilância constante que nós temos que ter. Não digo com os nazistas apenas, em nossos próprios grupos, como nós mesmos fazemos grupos de tal forma de tratar o outro, o alter, o diferente, de uma forma que não seja meramente excremencial, se não reconhecer o outro na sua inconsistência, digamos assim, para utilizar um termo lacaniano. Por isso que me parece que isso é uma tarefa contínua. E isso me parece que, de algum modo, por isso que eu me dedico muito, como você disse, à antropologia kantiana. A antropologia, a filosofia kantiana parte de encontrar os princípios da razão que, de algum modo, são condições de possibilidade de experiência cognitiva, prática, estética. Vamos para as condições de possibilidade de uma experiência prática. prática. A lei moral é condição de possibilidade da experiência prática, entre outras coisas. Agora, não é suficiente formular a lei moral. É preciso também justificar a lei moral. E não é suficiente justificar a lei moral. É preciso também validar a lei moral. Agora, e Kant diz isso literalmente já na fundamentação da metapsíquia dos costumes. A lei moral não pode ser uma mera quimera, uma mera elucubração da minha cabeça. Isso deve poder ser executível, realizável. Então, o projeto de uma filosofia transcendental não termina em formular o imperativo categórico ou em validar o imperativo categórico. Ele deve poder mostrar como é que isso é realizável. E é por isso que a antropologia em sentido pragmático, que em definitiva é uma tarefa inacabada por si mesma, é elemento fundamental do projeto da filosofia transcendental. Então, a filosofia transcendental começa com a formulação do imperativo categórico, continua com sua justificação e validação, mas se estende nas condições concretas de efetivação. E quais são as condições concretas de efetivação? Essa pragmática, o conhecimento de mundo, como disse Kant, esse lado empírico, ou seja, Kant é um filósofo transcendental que não nega o empirismo, muito pelo contrário, ele é um empirista, literalmente, agora não é um empirista enquanto os fundamentos de uma experiência. É um empirista que está preocupado com as condições da empiria. Desculpa que me estendi outra vez. Muito bom, muito obrigado, Daniel, excelente. Colegas, temos aqui inscritos Guilherme, Fernando e William, e aí, para ficar mais interessante a dinâmica, Daniel, se você permite que o Guilherme, o Fernando e o William façam suas perguntas, comentários, e aí você depois responde, pode ser? Então, por favor, Guilherme, Fernando e William, estão com a palavra. Bom, Daniel, excelente te ouvir, assim, nossa, mil questões, e a gente sempre, é como tu disse, né, a pessoa, o sujeito que se propõe a estudar psicanálise está em formação até o dia de sua morte, né, então, porque realmente ouvir o outro, assim, é colocar-se mil questões, né, e colocar-se a informação, mesmo como tu dissesse, sim, eu concordo plenamente contigo, e aí uma, eu queria te fazer uma colocação, e mais, uma provocação, e ver também o que tu pensa sobre isso, e depois uma, uma questão a partir até da, desta questão que o professor Nitamar colocou tão bem, e que eu vejo como uma questão fundamental hoje no contexto contemporâneo, e daí vou só reformular ela com outras palavras, mas que eu acho que de repente tu pode explorar mais essa questão que eu achei, assim, excelente, né, tu dizias lá no início, né, que o ensino de Laca, ele culmina no esvaziamento de sentido, né, que eu acho que é bem aquilo que ele diz como, até em paralelo, o que Deleuze coloca sobre o nonsense, né, esse esvaziamento, elevar o sentido até o não-sentido, mas não como uma ausência, não como uma negação de sentido, né, mas como uma potencialidade de sentidos, né, esse não-sentido, assim como, isso é uma abertura para mil sentidos, né, para um milhão de sentidos, né, e eu acho que isso vai de encontro realmente aquilo, né, da singularidade de cada sujeito que tu dizias, né, já que cada sujeito tem uma singularidade de excitação em suas zonas erógenas, né, isso também se leva para a sua singularidade no laço social que ele estabelece, né, então, por mais que a gente, eu e tu, digamos, né, nos identifiquemos com o significante Lacan, nós temos uma singularidade que é inerente, né, a ambos, né, e que nem nós mesmos sabemos sobre essa singularidade, né, há uma impossibilidade de nós mesmos sabermos, né, dessa nossa diferença, né, que também eu acho que vai bem em paralelo ao que Deleuze coloca sobre a diferença, né, e, mas daí, assim, eu fico pensando nessa, nessa, nessa questão disso que eu acabo de falar, né, e do que o professor Netamar te questionou antes, assim, dado que a gente tem que propiciar também, né, enquanto teóricos e práticos clínicos, digamos, da psicoanálise, que cada sujeito possa, que essa singularidade possa adivir, né, de que ele, de que ele fuja daquelas obrigações, né, tu disse, os diferentes que não se veem obrigados a seguir determinados padrões, né, eu acho que, na verdade, assim, hoje, ainda bem, né, muito se propicia a que os diferentes possam ser diferentes, porque cada um de nós é um diferente, né, na verdade, mas muitos de nós ainda se veem obrigados a seguir esses padrões, né, e eu acho que a psicanálise, ela tá aí pra isso, eu acho, né, como justamente pra que cada sujeito possa ser efetivamente diferente, né, eu acho que é justamente isso que Laca também coloca como a ética da psicanálise, né, no momento que ele diz não cedas de ter o desejo, né, que cada um consiga exercer esse desejo, porque a partir desse desejo é que eu consigo ser diferente, né, mas daí, fazendo um link, então, com o que o professor te questionou, né, e eu acho que levando isso pro campo político, né, como fazer com que essa diferença advenha, né, digamos assim, né, diante de normas que aí estão, sociais, né, porque, enfim, os desejos são múltiplos, né, Daniel, assim, a gente pode pensar, né, cada vez mais a gente vê sujeitos com desejo, por exemplo, de ferir o outro, né, isso a gente vê inclusive com políticos de destaque, né, nacionais e internacionais, né, que não levam em conta a alteridade, né, mas como a gente pode não ferir a ética da psicanálise diante desses sujeitos, diante de um presidente, por exemplo, que tem determinados desejos violentos, por vezes instintivos e que colaboram com o extermínio de pessoas, de seres, da natureza, enfim, né, como levar em conta isso, né, sujeitos que têm determinados desejos, a norma social, que também, como tu disseste, sim, tu trouxe cartas, né, e também levando-se em conta a ética da psicanálise que eu vejo como importantíssima e fundamental que é propiciar que ninguém ceda de seu desejo, né, e que, na verdade, todas as diferenças possam ser valorizadas e reconhecidas como tais, né, então, eu acho que é esse o grande desafio, né, meu irmão também, na verdade, esse desafio, né, essa questão meio que não é minha, né, assim, faço a partir de leituras também, né, Charles, meu irmão, dizia, né, o homem sem gravidade, gozar a qualquer preço, né, que é esse o nosso contexto hoje, né, gozar a qualquer preço, então, como fazer isso, né, pensando a ética da psicanálise, sujeitos com desejos múltiplos, mas que também a gente tem uma norma, enfim, uma constituição também, né, se a gente não pensar só em norma social, mas uma constituição que pensa o nosso país, uma declaração de direitos humanos que pensa os humanos e os seres em geral universalmente, enfim, penso que é uma questão assim, que a gente, nem sei se pode ser respondida, mas queria te ouvir, né. Eu vou tentar responder brevemente, porque são muitas coisas que Guilherme colocou antes de passar para outras, senão vou me perder, mas vou tentar ser sucinto, porque o que Guilherme me propus é para conversar cinco horas e com alguns textos na mão, então, não vou poder responder, mas é o seguinte, enquanto a que o percurso à psicanálise e ao esvaziamento de sentido, é bem isso, isso é o que tentei mostrar, né, mas um esvaziamento de sentido no sentido kantiano, de sentido predicativo, esse é o esvaziamento de sentido, não é esvaziamento de sentido qualquer, esvaziamento de sentido predicativo, ou seja, a ideia é sair da lógica de A, não A, para entrar na possibilidade da lógica de A, B, C, D, então, esse esvaziamento de sentido, é isso bem o que você falou, é a possibilidade de esvaziar o sentido para abrir o sentido, esse é o ponto, então, acho que aí consegui transmitir algo do que estava pensando, é a partir de aí que aparece toda a questão da diferença em Lacan, e que aparece em Deleuze, que aparece em Kripke, que aparece em Derrida, e que também está asociada à teoria do nome e da nomeação, que aparece em Kripke. Lacan fala literalmente disso no Seminário 9, no Seminário 9, que foi feito em 1961. A teoria da nomeação de Kripke está no Seminário 9, e Kripke nunca leu o Seminário 9, mas seria importante aos kriptianos ler o Seminário 9 quando falam sobre nomeação. Jacques Derrida escreve a Gramatologia, publica a Gramatologia em 1966, e ele trabalha a noção de diferença. Bom, você lê a noção de Heinz e Gersuch, traço unário do Seminário 9, e assim, a metade da tese de doutorado de Derrida está aí dentro, e Derrida não cita isso. A teoria da diferença sem conceito de Deleuze em diferença e repetição é outra vez voltar para o Seminário 9 de Lacan. Então, eu recomendo aos deleuzeanos, kriptianos e derridaianos que dê uma olhada no Seminário 9, tanto analíticos quanto continentais. Acho que, sem preconceito, poderiam ir ao Seminário 9 a encontrar elementos importantes nessa relação de debate entre a psicanálise e a filosofia. En quanto à questão de ser diferente, de que a possibilidade da diferença, eu tenho poucas ilusões de que uma sociedade possa vir a permitir a realização da diferença enquanto diferença em todos os sentidos possíveis. Até porque, me parece que a única forma de articular é justamente essa, a real simbólica imaginária. quer dizer, para que haja diferença, tem que haver corte. E para que haja corte, entra a norma. Então, em alguns momentos, vamos encontrar normas que são mais restritivas e normas menos restritivas. Eu escrevi isso sobre a questão da eliminação sistemática de corpos, em um artigo sobre a eliminação sistemática de corpos, onde tento de algum modo refletir sobre sistemas excessivamente repressivos que conduzem a uma saída perversa, o extermínio, o genocídio, e sistemas que, de algum modo, propiciam a sublimação, mas que não deixam de ter elementos e mecanismos de repressão e de desnormatização. Então, me parece que isso é um trabalho político da ordem da contingência. Enquanto que existem desejos, por exemplo, de ferir o outro, aqui eu estou falando de desejo de uma forma muito particular, o desejo enquanto falta e a falta enquanto incompletude. Ou seja, aqui há uma fórmula lógica do desejo, desejar não significa desejar uma banana, desejar não significa desejar a morte de fulano. Isso é da ordem do querer. Eu quero uma banana, eu quero que alguém morra, eu quero ir para Rio Bonito no próximo final de semana. Agora, o desejo é enquanto falta. Quer dizer, a ética do desejo não é querer alguma coisa, é soportar-me, poderíamos dizer rapidamente, a mim mesmo enquanto incompletude. É soportar-me a mim mesmo enquanto incompletude, que não vai haver Rio Bonito, assassinato ou banana que me complete. Então, aí se trata da constituição da própria subjetividade como incompletude. Portanto, quando alguém diz que quer matar os negros, isso não é da ordem do desejo, isso é da ordem de algum tipo de dificuldade que o sujeito tem com lidar com a própria falta. quando eu tenho problema com lidar com a temos um exemplo emblemático, quando os alemães de 1930 tinham problemas de lidar com a própria escassez, com a própria falta de trabalho, com a humilhação que França tinha imprimido, o que que eles fizeram? Olharam para um lado, olharam para outro, encontraram 3% de judeus e disseram são eles, é eles, então o que fizeram? Diante do insoportável de lidar com a própria incompletude, com a própria falta, com a própria finitude, encontram um chivo expiatório e o que que eu faço? Ah, sobre isso eu queimo, mato, humilho, faço sabão, faço cinza e aí tem um gozo, não tem um prazer, não tem um desejo, tem um gozo, é um gozo no estrito sentido lacaniano, então me parece que esses discursos de ódio aos quais estamos acostumados hoje, não tem a ver com a ordem do desejo, ao contrário, tem a ver com a ordem de uma repressão muito grave, com mecanismo de defesa de emoções, de pulsões de energia, muito graves, que procuram encontrar, como disse o filósofo Homero Simpson, a culpa é minha, eu voto em quem quiser, e assim é que nós andamos de genocídio em genocídio, justamente por não lidar, por não poder lidar com isso. Enquanto a saída política, bom, existem muitas saídas políticas para lidar, uma das que nós trabalhamos em nosso grupo é a que Ernesto Laclau propõe nessa tentativa de lidar com elementos da filosofia política com os elementos da psicanálise. Ernesto Laclau serve para nós muito para entender o que é uma demanda, o que é uma identificação coletiva, o que é um projeto de transformação social, então essa eu não sabia, existem outras, mas eu em todo caso recomendaria Ernesto Laclau. Muito obrigado Daniel, se mais demora passamos a palavra Fernando, William Ivânia, por favor. Pode falar Fernando. Bom dia Daniel, você me ouve? Perfeitamente. Bom, em primeiro lugar, obrigado, é um prazer te conhecer e poder ouvir essas colocações tão instigantes, e que parece que abre muitos caminhos, me pareceu, para pensar, por exemplo, as formas da sexuação, desde uma outra visada, e também a questão da relação entre identificações psíquicas e identificações culturais, fazendo um primeiro comentário, depois eu queria fazer uma pergunta, me parece assim que nesse diálogo que está começando a haver entre psicanalistas que reconhecem a necessidade de repensar questões de gênero internamente, a teoria psicanalítica, nesse diálogo que se inicia, por outro lado, tem muita gente em psicanálise ainda que diz que existe uma incomensurabilidade entre o conceito de identificação em psicanálise e o conceito de identidades culturais, e desde esse ponto de vista dessa incomensurabilidade refugam, recusam o debate e recusam repensar a teoria psicanalítica também. Então, me parece que essa maneira como você está trabalhando a relação entre identidades e identificações, principalmente a partir da adolescência, acho que abre muitos caminhos, que legal. Bom, mas a minha pergunta, e antes de fazê-la, vou só comentar que sou originário do campo da pesquisa em cinema, mas, ultimamente, por interesse por gênero e sexualidade, comecei a pesquisar também estudar psicanálise, principalmente o tema das heterossexualidades masculinas dissidentes, especialmente héteros, homens héteros mais femininos no campo do erotismo. Então, só para situar a minha pergunta, e agora eu estou aqui como talvez um futuro doutorando em filosofia, para buscar uma substância mais filosófica para o conceito de feminino e masculino, para pensar esses homens mais femininos, héteros mais femininos. Então, a minha pergunta sobre as fórmulas da sexuação, elas têm sido objeto de muitas releituras atualmente, a tua releitura é muito interessante. Originariamente, eu acho que o Lacan deixava uma certa ambivalência a respeito do que estava em questão. Parece que ora ele falava que um lado das fórmulas dava conta das mulheres e outro dos homens, ora ele dava a entender que um lado da fórmula dava conta do feminino e o outro do masculino e que sujeitos falantes de qualquer sexo poderiam se posicionar em ambos os lados da fórmula, ou seja, isso abriria para pensar que qualquer sujeito falante teria aspectos masculinos e femininos. Você está fazendo uma leitura superinteressante, inclusive, essa questão do esvaziamento do sentido para reabrir para um milhão de sentidos, para usar o termo que o Guilherme utilizou, agora me dá a impressão, Daniel, você me confirma se eu estiver certo ou errado, que você está partindo para um outro patamar, que é não mais o de pensar aquilo que não é predicado pelo falo como sendo da ordem de uma diferença múltipla, infinita, a ser construída, muito mais ligado a um todes do que a um feminino ou as mulheres. Então, parece que dentro desse outro lado, que não é predicado exclusivamente pelo falo, estaria todo um arco-íris de possibilidades que a gente em algumas leituras tende a identificar com o feminino, como alteridade, como esse mais gozar, que é o paralendo fálico, etc. Então, primeiro me confirma se eu fiz a interpretação correta do que você falou, quer dizer, você ainda está falando do feminino ou você está falando de algo para além do feminino, que seria mais da ordem de uma diversidade? É essa questão. Obrigado. Obrigado, Fernando. A resposta é sim. É isso. Sim, a resposta é sim. Eu quero ler um trechinho que diz o seguinte, é a página 107 do Seminário 20, da tradução da SAR. A todo ser falante, como se formula expressamente na teoria freudiana, é permitido qualquer que ele seja, querer ele seja ou não, provido de atributos de masculinidade, atributos que restam a determinar, inscribir-se nesta parte, se ele se inscreve nela, não permitirá nenhuma universalidade, será no todo, no que tem a opção de se colocar na fila X, ou bem, não estar nela. É esse o fragmento que eu utilizo, e é a partir daí que eu trabalho. A minha tentativa é trabalhar a partir de aqui. Lacan morreu há 40 anos, Lacan mesmo teria mudado várias vezes já. muitos lacanianos ainda trabalham o texto como se fosse uma espécie de texto sagrado, a ser repetido, eu me considero lacaniano no sentido, mas não sou um apóstolo de Lacan, eu leio Lacan, e eu leio isso, eu leio o que ele está dizendo aqui, ele está me dizendo todo ser falante, então eu levo isso a sério, e ele está me dizendo com a ajuda de Kant, que uma possibilidade de entender a sexuação é a partir de um modo não predicativo, então eu tenho uma forte inclinação a utilizar masculino, feminino, bissexual, homossexual, LG, B, T, Q, I, mais, como possibilidades, como possibilidades, como disse Guilherme, que não esgotam a singularidade do evento. então a posição da diferença sexual, e que eu acho que esse é um elemento fundamental em psicanálise, a diferença sexual não é uma diferença dicotômica, é uma diferença na singularidade, então sim, Fernando, é por aí que eu vou. Muito obrigado, obrigado, então passamos a palavra ao William e a Vânia. Professor, o senhor consegue me ouvir? Perfeitamente. Professor, eu sou simpático à sua interpretação, à sua releitura psicanalítica, só que para mim eu vejo algumas questões que ainda permanecem problemáticas, é interessante a sua construção, a sua narrativa, ela tenta ou puxa pela, empurra pela desmistificação e pela questão de, bom, essa parte é parte, uma parte histórica, vamos dizer, da psicanálise, mas ela não é o futuro da psicanálise, a psicanálise agora pode ser baseada no não predicado, no não fálico, ou no que pode ser quase indeterminado, assim, nessa fórmula tantiana. porém, né, não há, é difícil extrair essa questão, porque aí me leva, me leva ao ponto de qual é a tarefa do discurso sobre sexualidade acadêmica atual da psicanálise, qual é a, que espaço esse discurso sobre sexualidade tem hoje no espaço social ou no político, porque quando a gente fala discurso sobre sexualidade, a gente vai, a gente está normalmente reconhecendo que esse discurso existiu e ele existiu normativamente e é problemático e aí a gente procura desconstruir ele. É o espaço daí da psicanálise, do discurso sobre sexualidade na psicanálise hoje, qual é a tarefa, né, ele está para construir essa normatividade, assim como o professor Itamar falou, ou numa teoria eventualmente pode ser kantiana ou talvez política com Laclau ou ele está para desconstruir esses mitos numa psicologia clínica ou até acadêmica, né, ou eu não sei como é que o senhor vê essa tarefa do discurso sobre sexualidade na psicanálise, porque ele ainda está, né, ele ainda tem os efeitos desses mitos e esses mitos ainda marcam, né, a sexualidade no tecido social e na cultura. Então, é basicamente isso, assim, nada demais. Entendi. Não, eu não sei se a psicanálise tem tanta importância na discursividade da vida social, eu acho que talvez a psicanálise tenha alguma importância em alguns setores universitários, em alguns setores de intelectualidade, mas se a gente pergunta para as pessoas, poucos se importam pela psicanálise, para ser sincero, né, sei lá, aqui no bairro, acho que eu sou o único que falo de psicanálise, quando as pessoas escutam, não tem muita relevância. Enquanto a questão da sexualidade ser questionada em psicanálise, isso começou com Freud, ou seja, não é que agora estão discutindo, todo mundo bateu em cima de Freud desde o primeiro texto sobre a sexualidade, as dissidências de Adler, de Jung, as dissidências dos diferentes grupos, foram sobre a base disso, ou seja, não é agora no século XXI que decidimos dizer, nossa, olha, esses mitos como são heteronormativos, uma psicanalista como que foi traduzida ao português há pouco tempo por uma colega daqui de São Paulo, Sabine Spiller, quem, questionava muito isso, Salome questionava, digamos, a história da psicanálise, a história da crítica disso, e Winnicott, por exemplo, Donald Winnicott, dizem, não, esse negócio do Édipo não tem nada a ver, aqui faz falta uma mãe suficientemente boa, e assim foram criando-se diferentes tipos de trabalhos clínicos, de formas de entender a sexualidade, se você vê os 130 anos da história da psicanálise, são 130 anos de estar discutindo o que não estamos entendendo por sexualidade, se é pulsão, se é instinto, se é édipo, se não é édipo, se é heteronormatividade, se não é heteronormatividade, ou seja, que a gente nasce, estamos agora vivos, e encontremos o problema agora, não significa que não tenha sido discutido, e eu acho que inclusive a história da psicanálise é a história disso, vamos discutir a sexualidade, e me parece que está muito bem-vinda toda a crítica e todo o debate que há hoje, o que nós não podemos pensar, e eu acho que esse é um vício de alguém da academia que gosta da história da filosofia, o que nós não podemos pensar que nós chegamos agora e descobrimos a ideia platônica, não, a ideia platônica era de Platão no siglo IV, então às vezes é bom voltar à história para rever esse tipo de críticas, inclusive também tem outra coisa da psicanálise que eu fico muito chateado, tem livros que se chamam História da Psicanálise, e quando você vai ver é a história da psicanálise de quatro bairros de París, como se a história da psicanálise fosse em quatro bairros de París, e então aí sim, e aí eu entendo alguém como Paul Beatriz Preciado, se indignando diante de um grupo de psicanálistas em París, dizendo coisas que para mim eram obvias, o Paul Beatriz Preciado disse todas as coisas certas para aquela plateia, a psicanálise era um movimento heteronormativo, em París, claro que era, a maior parte das escolas de psicanálise de París foram contra o matrimônio igualitário, para ter uma ideia, a psicanálise da IPA proibia homossexuais ser psicanalistas, então, contra isso, eu também me revelo, e hoje, não sou único, não sou nenhum original em fazer isso, então, me parece que se nós reduzimos a psicanálise a quatro bairros de París, bom, aí, realmente, sim, a psicanálise é um desastre, agora, se vemos que a psicanálise vai da Rússia, da China, até a América, passa por Fanon, entra nos Estados Unidos, vem na Argentina, passa por Brasil, bom, então, gente, a gente tem que sentar com mais calma, fazer nossa biblioteca crescer um pouco, e ver como é que está o estado da arte, para poder levar diante uma boa pesquisa em questões de gênero e de crítica da sexualidade, porque corremos o risco de estar inventando a roda, e esse é um problema para as pesquisas, mas estou de acordo com você, é preciso discutir a sexualidade sempre. Muito obrigado, Daniel. Vânia, estás com a palavra. Sim, muito obrigada, professor Nitamari, professor Daniel, pela oportunidade de ouvi-lo nessa manhã, e eu estou assintomada por muitas questões, mas eu vou me permitir, e aí o senhor pode, obviamente, decidir se responde as duas, né, mas eu preciso fazê-las. E acho que a primeira está muito alinhada com aquilo que o Guilherme trouxe lá no início, na primeira observação. eu queria retomar esse álter, né, que está, digamos, que seria o excluído, mas que poderia ser um álter dentro do circuito, né, da triangulação. E esse álter, eu poderia entendê-lo, e aí é uma, é uma questão, assim, que me coloco, e que coloco, claro, agora de forma compartilhada, um simples álter, o outro, né, o outro, bom, que não faz parte da lógica do meu circuito, não faz parte do meu grupo, mas é o outro, do outro grupo, do outro grupo, do outro grupo, inúmeros álteres, né, por aí espalhados, cada um em processos, dentro de uma lógica de identificação, com aqueles com os quais, enfim, se identifica e elege como, esses são dos meus, né, e aí eu queria retomar, assim, a noção, rapidamente, tô balizada um pouco, com a noção de alteridade hegeliana, do outro, e não é menos lacaniana, em boa parte, né, de que o outro é condição, para a minha existência, então, e aí, mas esse outro, das tribos, né, o outro da tribo, não é o outro, como condição, de possibilidade, para a minha existência, e aí, a minha questão é, como fazê-lo ser, em perspectiva arentiana, eu diria, como produzir mundo comum, consideradas as, as multivariadas formas, e formações, né, configurações, destas tribos, que não necessariamente dialogam, e fazem laço entre si. Então, essa é uma questão, e a outra, não sei se posso, já seguir na segunda? Sim, posso? O senhor quer falar? Não, não. Sim? Bem, a outra, diz respeito, a essa, 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 essa linguagem, politicamente correta, né, que agora, a gente, quando vai iniciar, vai fazer os cumprimentos, a gente nunca sabe exatamente como é que deve fazê-lo, né, se é todos, todas, todes, e por aí vai. E aí, a minha questão é, que se essa linguagem, eu entendo aqui, quero que fique bem claro, né, que a linguagem vai sedimentando sentidos, né, a língua, e que a gente tem como tarefa, né, filosófica, e acho que psicanalítica também, de ir revirando o sedimentado, né, e para poder fazer-se, essa revisão dos sentidos, né, reformulação dos sentidos, ou ao menos tomar consciência dos sentidos sedimentados, né, e cristalizados. Agora, esse, esse, essa espécie de uma nova ordem no uso, né, da língua, ela não tende a uma espécie, assim, de desejo, de esforço, de depuração, e aí, nesse sentido, de dessexuação, e de significação, no sentido do significante, né, da língua, em nome de uma pretensão, de dizer um absoluto, que nunca pode ser dito. Então, essa é a, e aí, talvez, assim, pensando que, em nome de uma, de uma precariedade, ou de um não atendimento, daquilo que não se dá no campo político, que a gente tenta resolver pelo campo da linguagem. Claro, que entendendo que não se tratam de instâncias muito distintas, né, distintas de todo, mas, essa é a minha questão. Obrigada. É, as questões são cumpridas, então, vou tentar ser o mais breve possível. Vou começar pela última, a questão da linguagem, eu, em vez de chamar de linguagem politicamente correta, chamaria de linguagem inclusiva. E me parece que a linguagem inclusiva, do todos, é uma posição política, e é uma posição política que, produz efeitos políticos importantes. eu mesmo sou secretário da rede de científicos argentinos no exterior, que estamos vinculados ao Ministério de Ciência e Tecnologia argentina, e a nossa declaração, nossa Constituição como científicos argentinos no exterior, é científicas argentinas, e toda a declaração está em linguagem inclusiva, porque nós entendemos que era uma posição política, que nós deveríamos levar adiante. É uma forma de marcar um posicionamento de abertura. Eu não sei se esse tipo de linguagem vai ficar inscrito na linguagem cotidiana, não sei se isso vai ser assimilado ou não, mas me parece que, nesse momento, é importante marcar uma posição política em alguns usos de linguagem. Por outro lado, eu não acredito que o simples uso do E, per si, per se, mude radicalmente. Os alemães têm D a D das, e o D é o plural. O D é feminino. Quer dizer, o plural estaria em D, feminino. Eu tenho minha dúvida, se os alemães são menos machistas, porque o plural seja D. Eu acho que não. Não tenho a cidade sem perigo, mas acho que não. Quer dizer, não é porque ele se sentiu que o machismo acabou em Alemanha. Não. Mas me parece que, por outro lado, marcar posições é interessante. Isso, logicamente, sem o intuito de acreditar que, porque utiliza o E, então, todos os problemas vão ser resolvidos. Não. É uma posição política, é uma marca política, e é uma marca na qual adiro. Eu não tenho o hábito, pessoas muito mais jovens têm um traquejo para falar, linguagem inclusiva, muito melhor. Eu não tenho esse hábito, então, não tento forçar isso. Agora, me posiciono em favor desse tipo de tomada de posição política. Com respeito ao outro que está aqui, o outro de alteridade, o outro de adversário, o outro a ser eliminado, não é apenas um indivíduo, sou eu mesmo também. Essa questão me habita enquanto sujeito constituído a partir de relações de identificação. Ou seja, quando eu digo que eu sou lacaniano, e Guilherme me adverte, ah, eu também, mas veja bem, ele está dizendo que ele articula Lacan com outros significantes, e eu provavelmente articulo Lacan com outros significantes. E isso implica que eu sou lacaniano, mas às vezes pergunto, será mesmo que eu sou? Será que não sou outra coisa? Então, esse esquema é um esquema, digamos, operacional. Não é um esquema que reflite um movimento estático cristalizado. Esse outro que expulso também está em mim. quer dizer, e aí é interessante, porque esse esquema pode ser utilizado para todos esses, aqui pensando na pergunta de Fernando, e pensando na pergunta do colega da sala 311, esse esquema também pode ser utilizado para pensar para pensar as identificações transversais, a questão de gênero, raça, classe, etnia, religião, quer dizer, eu não sou uma coisa, eu não sou esse, em uma circunstância sou, em outra sou outra coisa, e as expulsões operam em mim, há algo da ordem do real que não tolero e expulso, e que ao mesmo tempo tento lidar com aquilo. Então, assim como tem um conflito interno, poderíamos dizer assim, tem um conflito externo, e aqui nós teríamos que entrar em topologia, porque na topologia lacaniana, o sujeito não é pura interioridade, em relação com uma pura exterioridade, senão que há algo de mim que vem do outro, e há algo do outro que habita em mim. Esse sotaque que eu tenho não é meu, é do lugar onde eu nasci, quer dizer, é meu, vocês estão vendo que é meu, mas não é meu, eu peguei do outro. Então, aquilo que me constitui como um traço, um área, característico, não é próprio, me é alheio. E o que é mais interessante é quando eu volto para a Argentina, sabe o que falam para mim, Ivânia? Nossa, você fala bem o castelhano, o que significa que eu devo estar falando péssimo, devo estar falando péssimo, ou seja, eu tomei do outro, outros elementos que me habitam. Então, há um entrecruzamento na identificação, que aí sim, quando a gente quer reduzir a identificação a uma mera nomenclatura, aí fracassa. Então, a nomenclatura, o nomear é importante, é importante, enquanto identificação significante, mas não esgota nossas identificações. Então, nós podemos fazer uso disso, levar isso adiante, e levar adiante também ao debate político sobre isso, que nos tem trazido grandes conquistas, o matrimônio igualitário, a possibilidade de poder ter filhos próprios em um matrimônio igualitário, não é pouca coisa. A homossexualidade era doença, era tara, a homossexualidade era crime. Na época que Freud estava falando isso, a homossexualidade era crime. E Freud não falava homossexualidade, falava de bisexualidade, quer dizer, era uma apologia do crime, o que Freud estava fazendo. Então, me parece que a gente tem que levar em consideração essas coisas e não ficar apenas nisso, senão avançar. Eu vou terminar por aqui para reduzir. Muito obrigado, Daniel, mais uma vez, pelas brilhantes e instigantes a respostas, comentários e elucidações. Nós já estamos no nosso horário, mas eu vou só deixar um último ponto aqui, porque o colega Antônio, que também veio da área da computação e trabalha também, Kant, Hegel e problemas de filosofia da matemática, que aqui, além do seminário de teorias da justiça e teoria crítica, esse semestre teoria crítica e psicanálise, seguindo a um ano que tivemos trabalhando políticas identitárias. Então, a tua aula foi brilhante e, em grande parte, elucidou e nos trouxe muitas reflexões profundas sobre essa questão da identidade, no sentido mesmo político, social, cultural, e a questão psicanalítica com relação à teoria crítica. Mas esse colega Antônio, assim como eu, também a gente se interessa por questões, por exemplo, que diriam respeito a essas fórmulas. O Daniel conhece muito bem esse tipo de problema que todos nós que trabalhamos a chamada filosofia continental temos que nos justificar perante os colegas analíticos. E, mais ainda, qualquer lacaniano que ponha uma fórmula no quadro vai, pessoal da lógica da matemática, filosofia da matemática, isso aí está errado, isso aí não é assim. Desde que teve aquele Affair Sokal, que foi uma crítica desse embuste pós-estruturalista, a final dos anos 80, durante os anos 90, foi muita discussão nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, na Argentina e no Brasil não foi diferente, nós temos esses embates e até na Alemanha e na França, o Daniel conhece isso, já se reproduz essa briga entre analíticos e continentais. Mas só para deixar claro, pessoal, quem quiser, basta dar um Google em inglês, vai aparecer um monte de artigos sobre a lógica da negação, desde o artigo de Fernandes do Freud, que é de, eu fui ver ali as datas, 1925, até a questão do nome do pai, que Lenon pode ser nome ou não, da negação, e o Lacan usou explicitamente, deliberadamente, com esse sentido ambíguo, a questão da negação foi muito bom o Daniel ter observado a contribuição da nossa querida e saudosa amiga Andréa Loparic, porque a Andréa, além de ter sido uma grande pessoa, uma querida colega nossa e amiga, ela também foi uma grande lógica, respeitadíssima no mundo inteiro como lógica, como matemática. e essa contribuição então é importante para entendermos que, para além dessas leituras superficiais que alguns pós-estruturalistas andam divulgando de maneira indevida, há uma maneira mais cuidadosa de se fazer isso, e foi isso que o professor Daniel se propôs a fazer quando, inclusive, mencionou a questão de sair da lógica clássica, em termos estritamente de lógica matemática, que é um modelo que você não tem só a negação, você começa a questionar o escopo e o sentido não só de extensão, lógica de extensão, mas lógica de intenção com S, não é intenção com C Cedilha. Então, isso aí é o sentido das lógicas, por exemplo, para consistentes, o Newton da Costa, esse pessoal todo, eles trabalham nessa orientação aí e foi isso que a colega Andréa Lopari, que eu me lembro a primeira vez que eu a conheci, em 92, ela já era conhecida por causa dessas provocações que ela fazia, não é? E eu me lembro que eu estava vindo de Nova Iorque e justamente uma das coisas que eu queria tentar entender era esse problema opondo a um uso, digamos assim, meio inconsistente da lógica por autores da filosofia continental e aí, Vânia, isso já começa com Hegel. Se tu vai ver o que o Russell, Bertrand Russell, não é o Russell da fenomenologia, mas o Russell, o que ele escreve sobre a filosofia da matemática em Hegel, todo hegeliano tem que ler, porque tem problemas. E aí, colegas, o Hegel teve uma leitura específica, mas de respeito a isso que o Daniel colocou ali no quadro, a questão da negação que ele pegou do Spinoza, para dizer que toda determinação é negação, mas no sentido menos preciso do ponto de vista lógico-matemático do que o do Spinoza. Aí os espinozanos têm razão, os espinozistas de voltar lá. A Spinoza, que tanto Spinoza como Kant, isso aí o Daniel conhece bem, as antinomias da razão, é exatamente isso, o Kant viu muito bem. Então, o Kant, mesmo ele não tendo acesso às lógicas não clássicas do século XX, ele teve a humildade e o cuidado de evitar esses absurdos do pessoal que viaja na maionese quando faz dialética. Isso aí, eu sou bem kantiano e o pessoal que me conhece sabe disso, porque é um perigo você pegar a dialética e usar para tudo que é lado. Isso aí, a Kant, ajuda muito, a gente tem uma atitude mais sóbria e modesta. E aí eu acho que depois de Gödel, etc., com todos esses problemas do século XX, a gente vai ter uma compreensão muito mais interessante, mas só para dizer, colegas, vocês buscam aí na internet, olha, tem um monte de texto sobre Wittgenstein, leituras analíticas de Lacan e Freud, que vão ajudar a entender, sim, que é possível você fazer uma aproximação entre esse sentido psicanalítico e os problemas em lógica e filosofia da matemática, filosofia da lógica, que é um assunto amplo e que não é uma coisa superficial. Então, eu estou dizendo isso aqui para deixar bem claro que ninguém aqui está defendendo o charlatanismo quando se coloca qualquer fórmula no quadro. O professor Daniel é um grande e respeitado pesquisador na comunidade científica. Então, eu apoio totalmente essas propostas do Daniel, por exemplo, com relação à linguagem inclusiva, Daniel. Muita gente acha que agora, em português, cada vez que fala da cadeira, a mesa, vai dizer todas e todas. Não, pessoal, ninguém está falando disso, a gente sabe que é o problema político e cultural de um machismo estrutural no nosso país, na nossa sociedade. Então, acho que no Brasil seria muito bom seguir o modelo argentino, começando até com o sistema de ação afirmativa no parlamento, não é, Daniel? Porque a gente sabe que aqui no Brasil são poucas mulheres que entram na política, justamente porque temos pouca representatividade feminina, não é, na Câmara dos Deputados, então nas duas, tanto no Congresso como na Legislatura, quanto no Senado, e isso se dá em nível municipal, estadual, e federal no nosso país. E, nesse sentido, eu, pessoalmente, sou favorável à ação afirmativa, justamente como se propõe na Argentina, termos mais mulheres na esfera pública. Daniel, estás com a palavra para qualquer comentário teu, porque aí, depois da tua fala, nós vamos encerrar. Por favor. Eu agradeço muito ao professor Itamar pela gentileza, pela generosidade, pela dedicadeza, agradeço muito a paciência de todas e todos aqui, e todos aqui que estiveram assistindo perguntando e escutando o que eu tinha para passar para vocês. Eu tentei evitar fazer mais fórmulas lógicas, porque, bom, há um lógico na sala, está bonita também, mas, às vezes, as pessoas ficam entediadas com as fórmulas, então, evitei entediar os outros, mas eu acho que num trabalho mais apurado, é preciso fazer esse tipo de formulações, esse tipo de cuidados formalizados, e o que nós fazemos no grupo aqui em Campinas é isso, é tentar caminhar pelo lado da formalização em psicanálise, a utilização da lógica de estudar os trabalhos como Andréa Loparici, o diálogo com Walter Carnieri é constante, eu aprendo muito como Walter aqui, apesar que já se aposentou, então, é isso, nós fizemos um trabalho, só para encerrar, fizemos um seminário sobre a negação, começando com Kant, falando sobre a diferença entre negação e contradição em Kant, entre oposição e contradição em Kant, e passamos oposição, negação, contradição e antagonismo em Kant, Hegel, Marx, e levamos isso até a psicanálise, para ir vendo as diferentes nuances, é um tema que nós vamos retomar outra vez, porque fizemos uma primeira aproximação e entramos no problema durante um ano, fizemos isso, agora vamos tentar avançar mais um pouco retomando esse problema da negação, mas muito obrigado, isso é o que posso dizer. muito obrigado, Daniel, colegas, boa semana a todas e todos, todas, vamos continuar adiante em defesa da esfera pública, da democracia e de discussões sobre psicanálise, Freud, Lacan e filosofia da psicanálise, também colocados aqui pelo colega Daniel Omar Pérez. Muito obrigado, Daniel. Boa semana para todas e todos, todos. Tchau, tchau.